Sandovão Matoso, seu professor de história, não, vixe? Fala pessoal, que alegria estarmos juntos, mais uma Palavra Encarnada, que momento em que nós, do Abra Lume, vamos mergulhar e meditar no Evangelho do Dia. Hoje, terça-feira, dia 26 de julho, nós somos convidados então a, em comunidade, abrir o nosso coração, pedir para que o Espírito Santo de Deus venha a nosso favor e nos dê a graça de meditarmos, guardarmos no coração, fazermos o discernimento e colocarmos em prática o Santo Evangelho, a Boa Nova, a Palavra de Salvação e de Vida Eterna. Para isso, vamos juntos então, clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde o Espírito Santo e enche os corações dos vossos fiéis, e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o nosso anjo do aguardem ter seda por nós também, e nós possamos mergulhar com o coração cada vez mais aberto para acolher a vontade do Senhor em nossas vidas. O Evangelho de hoje, meus irmãos, ele está ali no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. Hoje nós celebramos a solenidade de São Joaquim e Santa Ana, Pai de Nossa Senhora. Então, também, o dia dos avós, que a gente possa colocar os nossos avós em intenção e pedir ao Espírito de Deus essa graça da unidade e da fraternidade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvisse e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é super econômico, é quase uma palavra de vida do Focolares. Um versículo, no caso, foram dois. Mas olha que interessante essa reflexão que o Cristo nos faz. Ele chama os seus discípulos e fala diretamente para eles. Ele não fala para a multidão. Ele não fala para os fariseus. Ele fala para os discípulos. Então, é uma frase, na verdade, são duas frases, né? São dois versículos em que Cristo se dirige para os seus discípulos numa formação. Primeira coisa que a gente tem que compreender no Evangelho de hoje, então, é que Cristo olha para mim, para você, nos enxerga como discípulos e nos forma no seu pastoreio. E qual é a formação no pastoreio de Jesus Cristo? Não é um anúncio querigmático. Não é um enfrentamento anunciando a verdade para os fariseus ou uma correção. Não. É uma formação dentro do pastoreio de Cristo. Cristo, então, hoje quer me formar e quer te formar, alertando-nos justamente isso. Felizes sois vós. Ou seja, Cristo vem anunciar a alegria, uma alegria verdadeira, uma alegria própria daqueles escolhidos naquele tempo. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Quando Cristo e a tradução aqui da palavra vai trazer o ouvir e o ver, a gente pode aprofundar nisso. Não tem uma tradução muito perfeita, mas existe uma diferença entre o ver e o enxergar. Ver todo mundo que tem olhos, sãos, ainda que com algum tipo de problema, como o meu, eu tenho astigmatismo, né? Esse olho azul que você percebe agora. Eu tenho astigmatismo, então eu preciso de um óculos. Mas mesmo com astigmatismo eu consigo ver, consigo ler na tela do computador aqui as letras, as cores e tudo mais. Ver é tudo aquilo que os meus olhos captam em um fenômeno físico da ótica. E eu nem gosto de física. Creio que você também não. Mas o enxergar é diferente. Enxergar é ver com coração. Não é simplesmente ler uma palavra, mas mergulhar naquilo que ela traz, naquilo que ela significa, certo? A mesma coisa do ouvir e do escutar. Ouvir é ouvir um barulho. Eu ouvi um tiro. Que tiro foi esse? Fala, é que é isso? É um novo. Não é? Mas o escutar não. É ouvir com coração. O enxergar é o ver com coração. Cristo, ele chama os seus discípulos e diz, Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem, ou seja, os vossos olhos enxergam. Os vossos ouvidos ouvem, ou seja, os vossos ouvidos escutam. Eu, o amor, a boa nova. Em verdade, eu vos digo, aí ele pede aquele argumento de autoridade, né? Em verdade, eu vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem. Mas eles não viram. E desejaram ouvir o que ouvis. E não ouviram. Já imaginou? Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas ali, depois vários profetas. Cada um teve a sua experiência com Deus naquilo que era necessário. Muitas vezes, alguns de nós falam, ah, eu queria ter vivido naquela época. Ah, eu queria ter experimentado isso. Ah, eu queria ter passado. Não, mas nós temos é o hoje, é o agora. Nós fomos criados e nossa missão está dentro desse século XXI. Porque para nós, o encontro perfeito com Deus é aqui nesse momento. É nessa realidade. É dentro de um carisma. É na minha missão. É naquilo que eu sou chamado. Olha que coisa interessante. É aí na sua casa. É no seu matrimônio. É na vida fraterna. Na comunidade de vida. É dentro do seu ministério. É aí onde você, a aliança, é colocada e chamada a ser luz. É você estar passando por essas novas experiências da comunidade. Então, Cristo vem alertar os discípulos para valorizar o que eles têm e o chamado deles agora. Ele não está dizendo que essa é a melhor forma. Não. É a melhor forma para Pedro, Tiago e João. Era essa que Cristo anunciou. Felizes vocês que vêm e ouvem. Mas hoje, eu, Sandoval Matoso, eu sou feliz e sou chamado a ser feliz na maneira que Cristo se revela a mim. Assim como você, meu irmão. E a maneira que Cristo se revela a nós é por meio do nosso carisma. E também é por meio dessas novas realidades que nós estamos vivenciando. Por meio da palavra encarnada. Por meio da vivência sacramental. Que tudo revela a presença do nosso bom Deus. Então, que nós possamos ter o coração sereno e o coração certo e claro de que o melhor de Deus para nós é o hoje. É o agora. É a maneira que Ele se apresenta para mim de muita, com muita misericórdia. Então, é interessante isso. Cristo nos convida a nos alegrar, a encher o nosso coração de felicidade, com muita verdade, para valorizarmos o agora. Felizes somos nós, obra lume, que vemos o Cristo abandonado, que vemos muito mais do que um irmão morto, um irmão ali sofrido e tal. Nós enxergamos ali o amor, nós enxergamos a ressurreição, nós escutamos o Cristo ressuscitado clamar no coração de cada um. Jovem, família, irmão, qualquer um desses, nós somos convidados a ver, a ouvir, a enxergar e a escutar. Nossa Senhora, então, nos cubra com o Seu manto de amor e nos dê a graça de permanecermos sempre e firmes nesse chamado. Entregando de maneira especial os nossos avós, que também são fonte, não só de memória, não só de história, mas fonte também desse amor de Deus por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O amor é nossa merda, a Cristo é a nossa luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, Abrilu, hein.